Música E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Highlander e hoje eu estarei mostrando para vocês este jogo chamado MicroVolts Bom, é um jogo de tiro de terceira pessoa, cujo objetivo é o mesmo do FPS, você tem que matar o inimigo Bom, eu vou jogar uma partida de deathmatch aqui para vocês verem como é o jogo Eu não estou lá grandes coisas ainda, mas vamos lá para mostrar para vocês como que é Bom, é o mesmo comando de um FPS, você é o WASD aqui Para você tirar o botão esquerdo e para mirar é o direito Ele tem a mesma jogabilidade do jogo downgame chamado Mars Bastante conhecido, já nunca cheguei a jogar, mas pelo que eu vi é bem parecido mesmo Bom, você tem várias armas aqui no jogo Eu estou com o ping bem baixo aqui, devia estar gravando Mas eu vou tentar fazer alguns kills aqui Aí estão várias armas, vários estilos de jogos Eu curto bastante essa Micro Boom aqui Ela é bem rápida e tem um dano bem elevado Tem um inimigo ali, está tentando se esconder Tentar acertar ele Já matei um Você tem que pegar aquela cápsula ali Porque essa cápsula, se você tiver aquela energia do lado de baixo ali na esquerda É seu HP Conforme você for tomando um tiro, essa energia vai diminuindo E se você pegar essas tal de pílulas Você consegue recuperar o seu HP bem mais rápido, bem mais fácil Tem até uma bazuca aqui, eu ainda não estou acostumado Essa aqui é uma bomba do jogo Onde que é, é como se fosse uma bomba de energia Já que são todos robôs Essa aqui é como se fosse a faca Matei um aqui de pirulita aqui Estou bom Não consigo matar isso aqui também, não Já é exagero, né Tem essas setinhas verdes aí no chão Se você passar por cima dela, você consegue ir para o outro local Onde está a outra setinha verde Estou atravessando a fase aqui, invadindo a base inimiga Ver o que eu consigo fazer aqui de sniper Vamos lá Meu ping está muito alto Vamos ver de novo, eu estou muito nubo ainda Vocês podem ver, eu estou no nível 4 Mandei bastante gente evoluída já E o que eu mais gostei nesse jogo foi isso aqui Vou num canto aqui onde ninguém vai me achar O que eu mais achei legal nesse jogo foi isso aqui Solta a música aí DJ Isso aí, você pode dançar Gangnam Style nesse jogo Você pode fazer esses comandos apertando o Shift do teclado Onde que andando também o personagem se interage bastante com você Ele, como se diz Ele, manda uma mensagem para o oponente, né Tem um túnel secreto aqui Eu coloquei esse visual no meu personagem Mas você pode customizar ele como você quiser, tá O cara está tentando me matar ali Como eu sou muito nubo, eu não consigo matar ele Aê, matei Essa bazuca é muito boa, mas Para você usar, você tem que ter bastante experiência Ainda mais com um ping desses Essa foi linda, hein galera Vocês viram? Tentar ir no pirulito, hein Será que eu mato? Ah De shotgun Bom Essa fase aqui eu nunca tinha entrado antes Por pouco que eu joguei E eu já tinha uma noção de alguma das fases Essa aqui ainda eu não tinha jogado Então é a minha primeira vez Não me culpem por ser muito nubo, tá gente Hs linda, aquele linho Inmigo ali tentando me pegar Double kill Esse jogo, para você ter um kill bom Você tem que rushar para a base do inimigo Então vamos lá Vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui Esse jogo, como todos os outros Não deixam de existir o tal do cash, né Sempre, todos os jogos que é grátis Sempre tem o cash Que se algum jogador tiver Ele vai ser com certeza melhor Que os que não tem, né Pelo menos na maioria das vezes Tentar de pirulito aqui Levei de pirulito, hein galera Essa arma que eu ganhei hoje De evento Ainda não sei o dano Se é melhor que a outra Mas com certeza deve ser Vou tentar rushar ali Pirulito, será que eu consigo? Ah, vou morrer Morrer Bom, estou em quarto lugar do meu time Comparando com os caras nível mais alto Estou indo até que bem Três minutos, mais três minutos de morte aqui, né Vamos lá Bom galera, igual que eu estava falando Eu fiquei um bom tempo sem postar vídeos Por motivo de conexão com a internet mesmo Demorava muito mesmo Pra eu fazer o upload do vídeo pro YouTube Mas mesmo continuando esse tempo Eu vou Vou tentar postar pelo menos um vídeo Dois vídeos por semana, hein Vamos lá ver o que que dá Cada arma eu não sei ainda Não Acho que só com a bazuca Que você tem Uma animação diferente Não sei se está dando pra você escutar o áudio claramente Mas é A interação com o personagem com você É bem interessante mesmo Os efeitos de cenários aqui Bastante legal mesmo Matei outro ali E tomei de nubice Bom Se vocês quiserem estar me adicionando aí no jogo Meu nome é Zelander Porque eu não Ah, já acabou já Meu nome é Zelander É Eu não consegui colocar o meu nome Highlander Por causa que Os caracteres foram Mais que o permitido Mas tá aí galera 10 barra 7 Não fiquei Não fui tão bom assim Mas também não fiquei negativo É isso aí Dá um joinha Se inscreva no meu canal E me dê dicas aí Dos próximos jogos Que eu posso gravar aí Falou Tchau